Letra Venom Hoje eu vou lá fora Vou partir pra outra Estou cansado de ser Sobrar O amor não se obriga, não Amor não empejo nem leilão Eu não quero te magoar E um pouco te maltratar Eu quero te deixar voar Como um passarinho Eu só quero, quero, quero Quero, quero 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 Todos os dias eu te quero Como falo, baby, espero Porque sem você é pra mim E juro que é o meu fim Todos os dias busco o queiro pra mim Ai, que bom te abraçar Todos os dias busco o queiro pra mim Ai, que bom te abraçar Tu tens uma dica, amor Que tanto o homem quer Eu não queria, não Na fantasia de meter Eu só quero, quero, quero Quero, quero Eu só quero, quero, quero Quero, quero Eu só quero, quero, quero Quero, quero Eu só quero, quero, quero Eu só quero, quero, quero Quero, quero Eu só quero, quero, quero Quero, quero Quero te ver feliz Quero te ver feliz Quero, quero, quero Quero, quero Ai, 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 ai